De janeiro a dezembro deste ano, o Porto do Namib arrecadou um total de 5,1 mil milhões de quanzas, resultantes da movimentação de mais de 1,3 milhões de toneladas de cargas diversas, com destaque para a exportação de rochas ornamentais, que correspondeu a cerca de 71% de toda a carga movimentada, cujos principais destinos foram a China, Espanha e Itália. Segundo o presidente do Conselho de Administração do Porto do Namib, trata-se do maior volume de exportação de rochas ornamentais registado desde a existência do refri do Porto. De acordo com o Instituto Nacional de Estatística, INE, o índice de preços no produtor registrou uma variação homóloga de 11,4% no terceiro trimestre do ano em curso, influenciado fundamentalmente pela variação dos preços dos produtos e serviços das indústrias extrativas, com realce para as atividades de extração de petróleo e gás, mais 12%. O INE informou ainda que, por tipo de bens, os produtos de energia foram os que tiveram maior variação homóloga, com cerca de 11,8%, seguido pelos bens de consumo e intermédios, com uma variação de 6,4% e 4%, respectivamente. Na manhã de hoje, o petróleo negociou de forma mais volátil a altura em que os investidores avaliavam a proibição das exportações do petróleo russo e seus derivados aos compradores que poderão aderir ao limite máximo de preços imposto pelo G7 e pela União Europeia no âmbito das sanções decorrentes dos conflitos com a Ucrânia. Na sequência, o petróleo Brent negociado em Londres recuava 1,13%, negociando nos 83,4 dólares por barril, ao passo que, em Nova Iorque, o WTI descia 1,12% para 78,6 dólares por barril. Os preços dos produtos registaram variações. O trigo encerrou a negociar nos 773,3 dólares, enquanto que o açúcar apresentou uma descida de menos 0,69%, fixando-se nos 20,2 dólares. As principais bolsas europeias iniciaram a sessão de hoje em terreno misto, em direção ao registro de maior perda anual desde 2008, num contexto de incertezas associadas ao conflito militar na Ucrânia, alta inflação e política monetária global mais restrita. Adicionalmente, os riscos crescentes de uma recessão global no próximo ano têm estado a pesar no sentimento mundial dos investidores. Durante a manhã, o World Stock 600, índice de referência para a Europa, valorizava 0,082% para 428,35 pontos, a mesma tendência de ganho para o inglês que valorizava 0,703%, num período em que se registavam desvalorizações em outros índices do continente. De acordo com os dados do início das negociações desta manhã extraídos na Bloomberg, a taxa de câmbio média de referência face à moeda norte-americana situava-se nos 508,868 quanzas por dólar e 29,568 quanzas face à moeda sul-africana, o RAND. Já a moeda europeia registrou o valor de 541,207 quanzas por euro. O preço unitário de fecho das ações do Banco Angolano de Investimentos na sessão de hoje foi de 28,100 quanzas, a mesma cotação verificada ontem. Houve variação negativa no valor da ação do Banco Caixa Geral Angola, sendo que a cotação de fecho foi de 10,500 quanzas. Estaremos de volta amanhã com mais notícias dos mercados financeiros.